Eu posso utilizar a mesma conta Google em dois celulares diferentes? A resposta é... depende. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que acontece quando eu utilizo a mesma conta Google em dois celulares diferentes. E de quebra eu vou mostrar para vocês como descobrir se tem algum celular que você não reconhece que está utilizando a tua conta Google. E isso implica em coisas até mais sérias, por quê? Porque um celular que esteja cadastrado na sua conta Google, ele consegue saber até a sua localização. Quer saber como faz isso? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Sanz e você está no canal Celular na Prática. Então vamos lá direto ao assunto aqui. Eu atendi um cliente hoje lá na loja e ele chegou todo preocupado achando que o celular dele até estava com vírus. Eu perguntei por quê e ele respondeu que os contatos que estavam na agenda dele, alguns estavam desaparecendo. Estavam aparecendo um número que ele não reconhecia. Na galeria lá do Google Fotos estavam aparecendo fotos que eram de um celular do filho dele e ele não tirou essas fotos. Então ele estava todo preocupado aí achando que isso podia ser um vírus. Porém, quando ele me falou isso, eu fiz a seguinte pergunta. O celular do teu filho está utilizando a mesma conta Google que você está utilizando aqui nesse celular? Ele respondeu que provavelmente sim. Por quê? Ele comprou um celular novo para ele e o celular antigo ele passou para o filho. Só que teve um detalhe importante aí. Ele não desvinculou o celular antigo dele da conta Google. E aí o que começou a acontecer? Tudo que o filho dele fazia no celular, refletia no celular dele. Por exemplo, ele adicionava um contato novo lá e aparecia no celular dele também. As fotos que o filho dele tirava com o celular aparecia também no celular dele. E tudo isso estava acontecendo por quê? A conta Google faz uma sincronização dos seus contatos. Existe uma configuração que você faz e os seus contatos ficam sincronizados com a tua conta Google. E as fotos que você tira na sua galeria também, dependendo da configuração que está no celular, todas as fotos que estão na sua galeria sobem automaticamente para a nuvem do Google Fotos. Então, tudo que você faz em um celular, se tiver sincronizado, por exemplo, os contatos, ele vai refletir no outro celular também. Se você apagar uma foto que está sincronizada na mesma conta Google em outro celular, essa foto vai ser apagada aqui da galeria do seu Google Fotos também. Eu respondi, depende por quê? Se você comprou um celular novo e você vai repassar esse aparelho antigo para uma outra pessoa, a primeira coisa que você deve fazer é desvincular a sua conta Google. E como que a gente faz isso? Me acompanhe aqui na captura de tela que eu vou mostrar para vocês. Para você desvincular a conta Google do celular, você vai fazer da seguinte maneira. Você vai arrastar a tela aqui para baixo, você vai em configurações aqui no desenho da engrenagem e você vai procurar por algo parecido com isso aqui, contas e backup. Ele está dessa maneira aqui nesse celular da Samsung, é um Galaxy Note 20. No seu pode estar um pouquinho diferente, dependendo da marca e do modelo que você está utilizando e até mesmo da versão do Android. Mas é algo bem similar a isso aqui. Aí você vai entrar em contas e backup, gerenciar contas e aqui vai estar as suas contas Google. O que você vai fazer? No meu caso aqui eu tenho duas. Se eu quiser desvincular essa conta, eu clico sobre ela e clico aqui em remover conta. Eu não vou fazer isso agora porque eu não quero remover essa conta desse aparelho. Esse é o primeiro procedimento que você deve fazer quando você quer passar o seu celular antigo para uma outra pessoa. Não adianta só você formatar o celular e entregar esse celular para uma outra pessoa porque se você não desvincular a tua conta antes, o teu celular vai ficar travado no bloqueio de ativação. E aí a pessoa, quando for pegar o seu celular, que ela for começar a instalar as coisas dela, ele vai pedir justamente a tua conta Google. E a pessoa que você passou o celular não vai saber, obviamente, qual que é a sua conta e ela não vai conseguir fazer nada com o celular até que a conta Google seja desvinculada. Agora, se você quer saber se tem algum celular que você não reconhece e que está utilizando a sua conta Google, você vai fazer o seguinte, você vai abrir qualquer aplicativo do Google aí, pode ser a Play Store, pode ser o Google Drive, Google Fotos. Vamos utilizar aqui como exemplo a Play Store. Você clica na Play Store, aqui no canto superior direito está a sua conta Google. Se você clicar nela, ele vai abrir essa janela aqui e aí você clica aqui em Conta do Google. Pronto. Ele vai entrar nessa tela. Quando chegar nessa tela aqui, você arrasta para o lado até chegar em Segurança. Clica em Segurança. E aí você vai arrastando a tela para cima aqui, até chegar aqui em Seus Dispositivos. Aqui nessa tela vai aparecer todos os dispositivos que estão conectados à sua conta Google. Você rola a tela aqui para baixo aqui e confere aí se todos os aparelhos que estão conectados na sua conta você reconhece. Se tiver algum aparelho aqui que você não reconhece e esse aparelho está vinculado na sua conta Google, esse aparelho está tendo acesso aos seus contatos, ele está vendo as suas fotos lá no Google Fotos e ele sabe até a sua localização. E aí o que você deve fazer? Desvincular imediatamente. Como você faz isso? Você aperta a setinha aqui para o lado. Ele vai mostrar aqui as características do aparelho, modelo, tudo certinho. Aí você clica aqui em Sair. Aí ele vai perguntar se você quer realmente sair e você clica em Sair e pronto. Fazendo isso você vai desvincular algum aparelho que porventura aí está utilizando a sua conta Google e você nem sabe. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo seus comentários o que vocês acharam disso. Não se esqueçam de seguir o nosso canal lá no YouTube. É só procurar celular na prática, tudo junto, como está escrito aqui. Isso faz com que o YouTube distribua esse conteúdo para muito mais pessoas. Além de monetizar aqui o canal para a gente, o que ajuda eu a continuar produzindo esses conteúdos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube. E se inscreva no YouTube.